Música Alan Wake 2 foi lançado no dia 27 de outubro de 2023 Ele é uma sequência direta do primeiro jogo lançado em 2010 para o Xbox 360 Foram necessários 13 anos para os jogadores receberem o segundo jogo E eu já posso garantir que essa espera valeu muito a pena Eu espero que vocês gostem dessa análise e vamos lá A história se passa 13 anos após os eventos do primeiro jogo E também se passa no mesmo local, a cidade de Bridge Falls E recentemente uma série de assassinatos envolvendo rituais estão acontecendo por lá E então uma talentosa agente do FBI chamada Saga Anderson Que é conhecida por resolver casos impossíveis Se interessou neste mistério e também está focada em descobrir sobre o desaparecimento de várias pessoas ao longo dos anos Incluindo o próprio escritor Alan Wake E é por isso que ela decidiu ir até o local para investigar sobre tudo isso Ela acaba descobrindo o envolvimento de um grupo chamado Seita da Árvore nesses assassinatos E conforme ela se aprofunda mais e mais nesse caso bizarro, pior a situação fica E a partir daqui um enredo muito bem pensado e complexo vai se criando com muitos plot twists Se vocês esperam se surpreender com o enredo de Alan Wake 2, vocês já podem se preparar para isso Pois ele com certeza vai pegar muitos de vocês de surpresa em vários momentos E se você for um fanzaço da Remedy e jogou todos os jogos deles até então Alan Wake 2 está cheia de referências a Control e Quantum Break Então além de uma história muito boa, você também já pode esperar muitas referências por aqui Em Alan Wake 2 temos dois personagens jogáveis, além da própria saga Anderson que eu citei agora há pouco Também temos obviamente o grande escritor de volta, o Alan Wake Que ainda luta pela sobrevivência no mundo obscuro E a partir de certo capítulo, o jogo dá a escolha para nós, os jogadores, jogarmos a história na ordem que a gente quiser Podemos alterar entre o Alan e a saga em vários momentos Ou se não, podemos seguir com apenas um deles até uma certa parte específica E automaticamente o jogo vai nos colocar com o outro personagem para podermos seguir até o mesmo ponto da história Em que as campanhas irão se colidir É muito bom esse tipo de liberdade para a gente escolher como a gente quer que a história seja contada Na ordem que a gente quiser, na ordem que a gente preferir E eu posso dizer para vocês que é esse tipo de liberdade e coerência entre as histórias que eu esperava que fosse O Resident Evil 2 Remake lá em 2019 Mas infelizmente não foi isso que ocorreu Agora falando da gameplay e dos cenários, no caso da gameplay ela segue aquele padrão Resident Evil 4 Com câmera atrás do ombro e em terceira pessoa E a clássica lanterna nas mãos para quebrar o escudo dos inimigos, igual no primeiro Alan Wake Mas o que se destaca aqui de fato é que apesar de termos duas histórias de dois personagens A maneira como funciona a gameplay com ambos é completamente diferente Jogando com a saga, a gente enfrenta inimigos humanos que estão possuídos pela escuridão E durante a história dela a gente também explora completamente toda a cidade de Bridge Falls Seja ela de dia, de noite ou até mesmo com chuva E também nos aprofundamos na floresta de Countroom Lake e outros locais que existem por lá Como o parque de diversão que também está localizado em uma das florestas E até mesmo trailers de pessoas e casas abandonadas que ficaram por lá no meio da mata Até mesmo as armas de saga são um pouco diferentes da que o Alan carrega Já que ela além da pistola padrão, ela tem uma escopeta que ela encontra durante a jornada E também uma besta de caça para enfrentarmos os inimigos E algo bem interessante com a saga é que ela tem uma habilidade própria em sua mente Que ela chama de lugar mental Lá ela tem um quadro de investigação que ela própria vai juntando os pontos que a gente descobre durante a história E conforme ela vai descobrindo mais coisas Isso não só enriquece toda a lore do jogo Mas também consegue deixar a gente preso a narrativa que o jogo está querendo passar para nós E o quadro dela de investigação vai ficando mais e mais lotado Cheio de teorias e conclusões Eu quero adicionar aqui algo muito bom que muitos jogos de survival horror vêm fazendo recentemente Como é o caso do Resident Evil 4 Remake e o Dead Space Remake Que é a opção da gente poder voltar a lugares que já tínhamos passado em algum tempo atrás Seja no início ou na metade E a gente pode voltar a esses lugares depois No caso de Alan Wake 2 Temos essa opção disponível com a saga Que durante a campanha dela podemos ir e voltar a locais através de viagem rápida com o carro dela Podendo explorar todo um cenário que não tínhamos ido antes E encontrar caixas de itens da seita da árvore espalhadas pela floresta Então a gente acaba encontrando recursos e até mesmo coletáveis para cumprir objetivos secundários Mas muito cuidado Do mesmo jeito que vocês podem voltar para explorar Novos inimigos também podem reaparecer de forma aleatória Quando vocês menos esperam Então fiquem sempre atentos Por outro lado da história jogando com o Alan Wake que está no mundo obscuro Andamos pelas ruas macabras de Nova York Que além de toda a cidade ser toda escura e ter toda aquela atmosfera pesada A campanha dele como um todo é com certeza mais sombria do que a da saga E faz muito sentido isso Já que se a gente levar em conta todo o contexto em que ele se encontra ali Tinha que ser assim mesmo A parte dele com certeza é bem mais assustadora do que todo o cenário da saga Não que as partes da saga Anderson galera não tenham seus momentos obscuros Mas na campanha do Alan com certeza é muito mais bizarro e assustador E os inimigos padrão da história do Alan são as sombras das pessoas que ficam espalhadas pelos cenários das ruas de Nova York E em outros cenários que ele vai passando durante o jogo também Como metrô, hotel, cinema e etc Só que a surpresinha aqui galera Que eu diria que é a parte troll do jogo Dos inimigos da história do Alan Wake É que tem muitas sombras que não são agressivas E estão ali só para assustar a gente E a gente não sabe quando elas vão atacar ou não E as que são agressivas que atacam o Alan Elas se escondem no meio dessa multidão de sombras inofensivas Então a gente nunca tem como saber qual sombra vai atacar e qual sombra não vai atacar Então tomem cuidado ao avançar E a dica que eu dou aqui é sempre se afastarem um pouco e esperarem para ver se a sombra vai vir atacar ou não Então não saiam atirando de graça em qualquer sombra que vocês encontrarem E nem gastando a luz da lanterna de forma imprudente também Tomem muito cuidado As armas de Alan Wake durante a campanha dele Além da pistola padrão A gente encontra uma escopeta e também uma pistola sinalizadora Que também estava presente no primeiro jogo Enquanto Saga tem o seu quadro mental lá Para ela poder meio que mentalizar a investigação dela No caso do Alan, ele tem uma própria habilidade Que ele pode alternar cenários da realidade em que ele se encontra ali no mundo obscuro Se ele conseguir a inspiração que ele precisa para reescrever cenários Ele vai lá e faz isso para conseguir avançar durante a história Só que isso só conta em locais específicos E ele também precisa fazer isso para resolver alguns puzzles Que são colocados em seu caminho E isso também vai dando a ele respostas que ele precisa para poder entender tudo o que está acontecendo O jogo também conta com salas seguras que tem uma luz forte Que é onde os inimigos não conseguem entrar E podemos salvar o jogo manualmente Ou, se não, fazer um autosave rápido E temos também, obviamente, a caixa de sapato para o gerenciamento de itens Que é basicamente o baú de itens de Resident Evil Porém, galera, é bem interessante aqui no Alan Wake 2 Que essa caixa de sapatos tem um motivo para a existência Ela não está só ali porque sim E isso é bem legal Até isso eles dão um contexto no jogo Coerência é o que não falta em Alan Wake 2 Então até mesmo uma caixa de sapato não está simplesmente ali porque sim E isso é genial O gráfico de Alan Wake 2 é simplesmente incrível E coloca jogos em outro patamar Ele é sem dúvida nenhuma o primeiro jogo a mostrar um poder gráfico absurdo Exigindo bastante dos consoles e dos PCs Seja da modelagem dos personagens E até mesmo de todo o cenário como um todo Deu para ver que ele foi feito nos mínimos detalhes Para entregar uma das melhores experiências visuais dos últimos anos Mostrando que essa geração mal começou E já tem muita coisa a oferecer E o mínimo que esperamos é que essa geração dure mais do que a anterior Que para muitos ficou aquela sensação de ter acabado muito rápido Galera, no título deste vídeo eu estou chamando Alan Wake 2 de obra-prima da Remedy Pois é o que ele é de fato E também é uma questão de consideração Já que ela ajudou a colocar o gênero survival horror em outro nível Com o que foi entregado nessa sequência aqui Pelo menos essa é a minha visão Porém, ele também não escapa de problemas Problemas esses que me incomodaram bastante durante a campanha Lembrando que eu joguei o jogo no Xbox Series S, pessoal, tá bom? Mas eu fiquei sabendo que no Xbox Series X e no Play 5 Também ocorreram algumas coisas bem estranhas Eu tive problema com áudio bugado em certas partes de diálogos e cenas Eu tive problemas, assim como todo mundo nessa questão agora De legendas em português fora de sincronização Ou ficando invisível em certos momentos E o pessoal relatou na internet que não era só a legenda em português Brasil Mas também outras que não fossem a legenda em inglês Também estavam bugadas Só a inglês estava perfeita Mas de longe pra mim o maior problema do jogo Com certeza foi os crashes, galera As crachadas do jogo O jogo fechando do nada sozinho O jogo cracha muito Principalmente em momentos importantes da história Crachou mais de 6 vezes durante a série aqui no canal E eu vi que eles vão atualizar pra corrigir esse problema Mas ainda assim Fica a minha forte crítica aqui Foi muito chato ter que entrar no jogo mais de 6 vezes Principalmente quando eu estava ali todo entretido, né? Fazendo a investigação Avançando em alguma parte muito legal E simplesmente o jogo fecha na minha cara Que? Ah, mano, e aí? O jogo crachou, cara Ai, que raiva, viu? E eu nem tinha salvado ainda, velho Então, pegando os problemas de crachado Os problemas da legenda fora de sincronização E o áudio bugado em certas partes de diálogos e cutscenes Isso com certeza atrapalhou um pouco a experiência Eu acredito que todos esses 3 problemas citados aqui Não deveriam ter em uma sequência que é muito aguardada há 13 anos Espero que não só a Remedy faça correções urgente Mas também eu espero que em seus jogos futuros Eles saibam pulir melhor antes do lançamento Agora, um quarto problema Esse daqui é mais coisa pessoal minha, tá bom, galera? Não é nem exatamente um problema do jogo Isso aqui eu acho que vai de pessoa pra pessoa Mas uma coisa que me incomodou muito no Alan Wake 2 Foi a questão do autosave dele Ele é muito ruim em certas áreas, pessoal Muito ruim mesmo Pois você acaba voltando muito atrás em certos trechos Tendo que fazer tudo de novo Sendo que dá pra perceber que em vários desses trechos Nem precisava voltar lá pro último autosave que o jogo deu Ou o último autosave que você fez lá na sala segura, né? Que fica junto com a caixa de sapato Já que era simplesmente impossível em muitas dessas partes Você tomar alguma espécie de softlock Ou acontecer algo ali que fosse impossível Você procurar recursos pra conseguir avançar Então o jogo poderia sim, em alguns trechos Ter um autosave que em certas ocasiões Fosse mais pontual Do que simplesmente não salvar em certas partes Você morrer E você volta lá atrás do último autosave que o jogo deu Ou se não, do último save que você fez Na minha visão crítica, pelo menos Faltou uma atenção melhor da Remedy nesse quesito Várias vezes isso me irritou E eu não entendia por que diabos Eu tinha que voltar quase 10 minutos em certas partes Só pra poder chegar na onde eu tava Sendo que um autosave antes de acontecer algo grave Já resolveria o problema Pra mim, pelo menos, não faz sentido Alan Wake 2 é a obra-prima da Remedy Disso eu não tenho dúvida nenhuma Ele traz gráficos incríveis para a geração atual Uma gameplay muito satisfatória Uma história muito boa, complexa E com muitas reviravoltas Tem ótimos cenários Tanto na parte do mundo real Como na parte do mundo obscuro Com uma trilha sonora Que casa perfeitamente com tudo o que acontece no jogo E que com certeza vai agradar não só Os fãs da Remedy Com suas referências e citações a este universo Mas também todo o fã de survival horror Ele tem um ótimo ritmo para a proposta de sua história Que ao mesmo tempo que é um survival horror Ele é uma investigação policial E faz uma mistura perfeita de ambos Nada é acelerado demais E nem tudo é lento demais Tudo acontece no seu devido tempo Quando deve acontecer Se você é fã dos jogos survival horror Esse jogo com certeza é pra você Se você não gostou muito do primeiro Alan Wake A chance de você gostar de Alan Wake 2 É enorme Levando em conta toda a evolução do primeiro jogo Para o segundo Que provavelmente nem o maior fanboy da Remedy Tava esperando tudo isso Só não espere que o jogo seja igual Um Resident Evil da vida Pois ele não é Essa não é a proposta do jogo Ele é um jogo extremamente mais focado na narrativa O seu ritmo é bem diferente Do que muitos estão acostumados Ao ver nos jogos de Resident Evil da Senhora Capcom E talvez isso não pode ser do agrado de todos Então eu recomendo dar uma olhada De como é a gameplay E como é o ritmo Que você vai saber Se ele é pra você ou não A espera de 13 anos para Alan Wake 2 Com certeza valeu muito a pena Já que o jogo não só trouxe Grandes evoluções de gameplay Comparado ao primeiro jogo Mas também trouxe uma grande evolução gráfica Para o mundo dos games O único ponto negativo aqui É que faltou mais polimento do jogo Não só para os consoles Para evitar os problemas citados aqui no vídeo Mas também faltou uma atenção maior Para a otimização extremamente pesada Para os jogadores de PC Que quem não tem um PC super mega potente Não está conseguindo jogar Remedy por favor Presta mais atenção nisso Nos seus próximos jogos Pois você pode se complicar Se não souber cuidar disso melhor Nos seus próximos títulos Fora isso galera Alan Wake 2 é um jogo Que coloca não só A sua própria franquia Em outro patamar Mas também abre portas Para infinitas possibilidades De outros jogos futuros da empresa Seja um Alan Wake 3 Ou até mesmo outros jogos No mesmo universo Ele também é um grande exemplo Para futuros jogos Do gênero survival horror Que nesta geração Voltaram com tudo E estão mostrando Que vieram para ficar E surpreender os jogadores Cada vez mais 2023 é um ano ótimo Para os fãs de survival horror Tivemos Dead Space Remake Resident Evil 4 Remake Amnésia Debunker Daymare 1994 E agora Alan Wake 2 E se você gosta desse tipo de jogo Jogue todos eles se for possível Pois eu garanto que todos vão dar experiências muito boas Até mesmo o Amnésia Debunker E o Daymare 1994 Que são mais limitados em quesito de orçamento Comparado ao Re 4 Remake É o Dead Space E o Alan Wake 2 Conseguem entregar Uma experiência muito boa Eu tive mais de 20 horas de campanha Com o Alan Wake 2 E eu posso dizer para vocês Que cada minuto Cada segundo Valeu muito a pena Bom é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Desta análise de Alan Wake 2 Muito obrigado Para quem assistiu até aqui Deixem o like Para ajudar Compartilhem se possível E eu posso dizer para vocês Que foi uma experiência incrível Não só jogar o jogo Mas também trazer uma série dele Completa Aqui no canal Sempre que tiver algum jogo Survival Horror E estiver no meu radar de interesse E for possível Eu fazer uma série dele Aqui para vocês Eu vou fazer galera Vocês podem ter certeza disso E também como sempre Trazer uma análise para vocês Tá bom É isso galera Muito obrigado a todos Valeu Até a próxima E tchau tchau How do you run from an idea From a story That lives in your head I need to escape This nightmare I brought you the heart witch Show me the terror Show me the terror FBI Drop the line I can't find My way back home Since I fell down This rabbit hole I can't find I can't find